Música Voltei, estamos aqui, Festival Amparo, lembrando que as apresentações acontecem entre 27 de julho e 1º de agosto, hein? Não esquece, tem música, teatro, poesia, artes visuais, tudo online. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em dezenas de palcos por toda a cidade. A pandemia atingiu milhões de pessoas que ficaram sem fonte de renda. Isso inclui trabalhadores da cultura, como músicos, eu, atores, técnicos de som, iluminadores, pessoal do bar ou da limpeza, entre várias outras ocupações. O Festival Amparo está aí para apoiar espaços culturais que movimentam a cultura e a economia de São Paulo. A gente recebe aqui no Festival Amparo, com uma honra imensa, o Teatro Popular União e Olho Vivo. Esse espaço existe desde 1982, no bairro do Bom Retiro, na região central da cidade. Muita coisa acontece por lá, como atividades, artísticas, encontros, debates, ensaios, oficinas, apresentações, exposições e atividades comunitárias e sociais. Com apresentações em associações de moradores, sindicatos, escolas e praças, Olho Vivo procurou realizar um teatro popular do povo para o povo. Como atração, o grupo oferece a gravação da leitura em cena de Bom Retiro, Meu Amor, ópera, samba. Trabalho concebido em 2018, que ficou em cartaz durante duas temporadas de 2019. Nas cenas do espetáculo, o grupo procura reavivar memórias e contar a história do bairro, que desde 1982 é a sua casa. Vamos ao espetáculo! O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil É no peito, é na raça, é com a cara, é na barra, União, olho vivo, pele e gero, chegou o povo primeiro. Povo da rua, povo da lua, bem-vindo ao Teatro Popular União, Olho Vivo. Doze, nove! Nove, fora nove! Será lá? Eu! Porta-bandeira, Julieta! Essa é a monta do Teveira, Mas eu vou assim, de uma só dor, Perdera o mundo do sangue, Essa é a nossa bandeira, Prazer assim, de uma só dor, Perdera o mundo do sangue, Moral da presa da guia, seu banho, Mas na brasileira, canta, Por trás da guia, seu banho, Prazer assim, de uma só dor, Prazer assim, de uma só dor, Música Um sonho, um sonho que cada um quer ter sonhado Nossa bandeira, essa é a nossa bandeira Bandeira sem índice, de uma só cor Vermelho, sangue, portada e solada Bandeira sem índice, de uma só cor Bandeira sem índice, de uma só cor Um sonho, um sonho, um sonho que cada um quer ter sonhado Um sonho, um sonho, um sonho que cada um quer ter sonhado Obrigado, obrigado Um sonho, um sonho, um sonho Eu vou, eu vou, eu vou Essa história é pra contar a minha história Um sonho, um sonho, um sonho... A história é pra contar de vitória algum lugar, um lugar, um bom retiro, um bom retiro, um bom retiro pra ficar. Essa história é pra contar de vitória algum lugar, um lugar, um bom retiro, um bom retiro pra sonhar. Tchau, 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 t Amém. Amém. Viremos a ti. Viremos a ti. Reunidos em torno da fome. Marinha dos desvalidos é o nosso nome. Remamos cansados. Eis a barca dos desesperados. Armados só do nosso suor. E a miséria ao nosso redor. Buscamos todos o paraíso. Que é um inferno. Fiquem atentos. Juízo. Fiquem atentos. Juízo. Nosso destino é desgraçado. A união tem que ser mantida. A união tem que ser mantida. Tão pesada foi a nossa partida. Aqui não tem glória ou garantia. Aqui não tem glória ou garantia. Mais pesada foi a nossa partida. É preciso ser altivo. É preciso ser altivo. União e hoje o vivo. União e hoje o vivo. União e hoje o vivo. Tchau. 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 Luiz Prezer e Ari Barroso na rádio, Oscarito e Grande Otelo no cinema. Nessa época, Nery Ney arrumou um trabalho, porque ele amava ir no cinema. Aos 16 anos, Nery Família veio aqui, para São Paulo, em busca de um trabalho. Nery Ney é a alma, o coração do teatro popular Unido e Vivo. Está aqui conosco há 55 anos de teatro popular. Uma vida, uma história, uma caminhada. Então eu gostaria muito de pedir uma salva de palmas para Nery Ney Baristo Moreira. O que faz um homem aqui sozinho? Aqui é um teatro? Ou um depósito? Tem trabalho para nós? Você mora aqui? Quantas peças você já fez? Tem comida para todo mundo? Pão com mortadela e tubaína? Tubaína! Quantas pessoas já trabalharam aqui? Quem é o dono? Quem manda nesse lugar? Vai ter trabalho para todo mundo? A gente vai poder se divertir? Eu não sei conversar direito. Eu não sei conversar direito. Vamos fazer? Vamos! Nós viemos de longe buscar um pedacinho de terra. Nós viemos de longe buscar um pedacinho de terra. Vai, Angre, a gente vai poder se divertir? Vai, Angre, dois e tudo, E nós provamos aqui, Já não queremos mais voltar. Esse é o nosso lugar Vai onde, dois e tudo E nós provamos aqui Já não queremos mais voltar Esse é o nosso lugar Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Bom retiro pra quem é retirante, imigrante, amante Os ingleses colocaram trilhos nesta nação Eu sou um magnista Atravesso de Santos a Júliaí Levando a riqueza do país para toda exportação Eu trabalho na tecelagem Anhaia Falam que é o maior distrito de São Paulo Que é um bom retiro Cresce e cresce mais que imigrantes de toda parte Bom retiro quando chove Fica cheio de canoa nas ruas E dá pra pegar uma marim com a mão Depois, pra limpar a casa Você precisa da vassoura Salomão Eu lavo roupa Lavo roupa das patroas aqui da região E lavo aqui mesmo, viu? Em Rio Tietê Enquanto isso, os meus meninos Jogam a bola aqui no cantinho da Amazônia Davi, Jacó, Sara Vem almoçar Bahia de dois de tudo E nós não vamos aqui Já não queremos mais voltar E esse é o nosso lugar Ai, menina, veja, mas eu cheguei Desculpa, seu almoço, cheguei atrasada, mas eu cheguei Que eu sou eu, seu menino Não tá me reconhecendo? A catadora aqui do bairro Tá vendo aqui, ó? Esses tecidos tudo aqui, ó Esses tecidos tudo aqui É história pra contar, ó Do povo desse lugar Mas esse lugar aqui tá mudado, hein? Tá na música Esse lugar aqui Esse lugar é mágico Isso é um ferro velho Cheio de mato e escorpião Isso era um ferro velho Cheio de mato e escorpião Mas isso foi antes Antes Isso aqui tava tudo abandonado Só que antes mesmo Foi solo de índio Gente brava Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Quem tá cantando isso? Quem é que tá cantando isso? Sou eu, o saci, eu que chego chegando no pé do roda moinho, ninguém me chamou, mas eu vim de pirraça. Mas esse saci tá estranho. Mas esse saci tá estranho. É pequeno assim mesmo? É pequeno assim mesmo. Pequeno? Eu vou te mostrar o que é pequeno. Cê não vai mostrar nada não pro moço. Cê não tá vendo? A gente conheceu ele lá de Ibirapuera em 1974. Morrei um lobo. Morrei um lobo. Morrei um lobo. Isso mesmo. Mas aquela plateia lotada. Aquele espetáculo bonito. Quantos anos mesmo de grupo o senhor tem? Cinquenta e cinco. E eu que vou contar essa história pra vocês. uma história de muita resistência e teatro popular. Vamos, seu moço. A gente não pode fazer isso sozinho. Eu sozinho? Não. Vamos fazer. Eu sozinho? Não. Vamos fazer. Vamos. 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 É confete que nós vamos ter. Ok? Confete? Afinal, todo carnaval necessita da benção do rei. Então ajoelhem-se perante o Rei. Não, carnaval não é só dos ricos e dos poderosos, é também dos gordões e dos humildes, daqueles que sonham com um dia que vai ter carnaval todo dia. Carnaval todo dia? Você acha, Nery, que tem que ter carnaval todo dia? Você acha, Nery? Sim! 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 Seu rei falou, então devemos ter carnaval todo dia! Seu menino, mas você vai ter que renunciar, igual a do Cirque Viracuera, na festa do Renan, lembra? Eu não renunciarei. Eu não renunciarei! Sim! Quem não chora com mama, que nem pagas pra cama. Quem não chora com mama, que nem pagas pra cama. Seu menino, chego sim pra escola. Vai uma escola com mama, que nem pagas pra cama. Se é do beijo e felicidade de todas as santas, ele renuncia. Se é para o bem e felicidade de toda a nação, diga o povo que eu renuncio. E já que o rei renunciou, vamos falar, por favor, licença para o rei. Ô, seu rei! Vamos falar da paixão que ocorre aqui no Bom Retiro. Vamos falar do Timão. Vamos falar do Timão. O Timão, nascido em sol de Bom Retiro, ali na esquina da Cônigo Martins com a rua José Paulina. A quadra da Gabiões e aqui do lado são nossos vizinhos. Então vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Não, senhor. Agora a gente vai falar do incêndio criminoso que aconteceu ali no Parque da Luz, na época que era a tal de Hyder. Estão botando fogo em vários lugares. Colocaram fogo na pinacoteca. Vamos falar do Taíbe, um ponto de resistência histórico do Teatro Paulistano. A Casa do Povo. Por lá passaram Augusto Poal, Jean Francesco Barbieri, Silnei Siqueira, Zé Renato, Vianinha e outros grandes diretores. A peste que mais me marcou. A peste que mais me marcou. Foi a peste de Caminho. Foi a peste de Caminho. Não! Não! A gente precisa falar das mulheres. Mulheres em situação de prostituição. Então ali, no Parque da Luz, lá dentro. No Parque da Luz tem a onda Mulheres da Luz, que acolhe e dá assistência às mulheres lá dentro e de toda a região central. Só que com essa onda de privatização, todas, todas elas comem o risco de saírem de lá. E aí, elas vão ficar ainda mais vulneráveis. E é passando. Ali, dentro do Parque da Luz, você vê meninas, mulheres, muitas delas em silêncio. Pela boca sai, nem sempre ditas, malditas palavras. De tanto não ouvirem, eu repito, sou mulher. Sou mulher. Sou o que gostam e o que não gostam tanto mais. Enquanto o dia corre, no meu corpo, passa medo, humilhação. Um gemido de dor e de prazer se desfaz. Em mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. O repeteco cansa, risaure, gritam. Mas a bolha de pobreza permanece. A necessidade e a discriminação só crescem. No meu corpo. 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 Viúva de marido vivo. Já viu? Ficaram viúva de marido vivo. Na época eu tinha 40 anos. Fazia tempo que eu não trabalhava fora. Sempre gostei de costurar. Desde menina. Ficava horas e horas costurando. E achei que podia trabalhar com isso. Aí me disseram que no Bom Retiro, tinha muitas oficinas de costura. Eu saí lá da Zona Leste. E fui em busca. Eu não sei se foi a idade. Mas o desespero. Foi batendo. Sem dinheiro até pro botejão de gás. Passei pelo Parque da Luz. E um homem me abordou. Me convidou para um programa. Eu não pensei duas vezes. E fui com ele em um daqueles... Sabe aqueles hotéis que tem aí do lado do parque? Sabe? Com dinheiro. Eu fui até o mercadinho. E comprei o botijão de gás. E quando bate a tristeza aqui no parque. Eu olho para a foto plastificada das minhas filhas. E me dá força para rodar. E depois ela me sai Kim? Pela boca sai. Vem sempre digitar... malditas palavras... Pela boca sai. Nem sempre ditas Malditas palavras Preconceito? Preconceito a gente vê por aqui Mas será que a gente está vendo mesmo? Agora que está todo mundo trancado na sua casa A gente está vendo o que está acontecendo Com o pessoal da Cracolândia Você está vendo, moço? Está todo mundo, todo dia Levando pancada E a fome também? E o desespero? Mas nós vamos é o quê? Nós vamos culpar Nós vamos tomar tudo geral Porque isso é nosso A gente tem que olhar Para o povo que construiu essa terra Lá é assim por mais hora Que é de longe para você saber Vamos lá Bama Onde está você, Lima Barreto? Onde está? Onde está você, Castro Alves? Onde está, poeta? Por favor, me socorre, meu de cor! Muitas vezes peguei da pena para escrever a minha história. Muitas vezes tornei a largá-la por não saber como escrever. Onde está você, Lima Barreto? Por favor, me socorre, meu de cor! Ei, Rosa! Rosa da Gamboa da beira do cais! Que lugar é este? Responde, Rosa! É a ilha das cobras, João! Prenderam a gente aqui sem a menor razão! Sem razão? Sem a menor razão? Que lugar é este? Que lugar é este, Rosa? É uma cela? É uma cela? É uma prisão? Quem teve preso aqui? Quem teve preso aqui? Zumbi? Mandela? Mariela? 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 É um lugar de má sorte? Aqui teve preso tiradentes para a morte? 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 Aí! Fala Beira! O que a nossa voz nunca vai morrer! Ai, 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 Deus. Onde os palmares vai reascender! Ai, 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 Deus! Bibel e presente nossa ilude! Ai, 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 Deus! 人 are the seed that will re-nace! Ai, 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 Deus! Esse sempre foi o nosso trabalho. O povo de Canudos. Os queixadas. Sepete Araju. João e os Magalhos. João e os Magalhos. João, anjo do Brasil. João, anjo do Brasil. E até os pracinhas na Cobra Brasileira. E sempre com muito amor e história de amor. As oficinas de trabalho. Suor e trabalho. Trabalho e amor. Romeu e Julieta. A união de outro livro. A união de outro livro. Sempre foi composto. Sempre foi composto. Por trabalhadores. Por trabalhadores. Engraxantes. Engraxantes. Professores. Professores. Secretárias. Secretárias. Bancários. Bancários. Para conseguir erguer essa apresentação. Para conseguir erguer essa apresentação. Por exemplo. Por exemplo. Vocês não sabem o sufoco que foi. Vocês não sabem o sufoco que foi. Um grupo que só consegue ensaiar aos finais de semana. Um grupo que só consegue ensaiar aos finais de semana. Quando tem ainda algum tempinho para descanso. Quando tem ainda algum tempinho para descanso. E quem nisso tem? Quem não tem tempo de ir ao cinema, ao teatro. Sai com a família. Eu mesmo. Eu trabalhava ali ó. Na oficina de costura. Eu não sei o que é que esse povo tanto costura. Mas é uma festa para lá. É uma festa para cá. E para produzir tanto assim. Só mesmo com a exploração de muita mão de obra. É meus senhores. Tchau. E aqui. Eu só tinha três peças de roupa, uma era para trabalhar, a outra era para sair, e a outra era para ficar em casa, mas precisa ter tudo isso, é consumo, é Instagram, é desespero, mas é tudo! A humanidade está para se destruir, sujando a própria casa, não percebe que se destruir a natureza, está destruindo nós, e quando? E quando a última caça desaparecer? E quando, Cepé? E quando todos os cavalos selvagens forem domados? Restará da Deus, a andorinha da caça, e a pesca, e os nossos rios, os nossos rios que já não falam, eles vão estar todos fedendo a gente, e aí o homem branco vai ver que ele não pode comer dinheiro. Será o fim da humanidade, quando todos os dias mais de 1.500 mortos morrerem por uma peste. 535 mil pessoas. E aí Amém. Amém. Um dia eu conheci uma moça e ela me disse o seguinte. Eu vim muito criança pra cá. Viemos eu, a minha mãe e a minha irmã. O meu pai veio antes. Juntou todo o dinheiro que tinha e comprou uma pequena oficina com três máquinas. Ele chegou a ter doze funcionários. Eu tive que aprender a costura detalhe por detalhe. Os meus amigos achavam que a gente era rico. Porque ele chegou a ter tudo isso de funcionário. Mas a gente, a gente trabalhava. Comia, dormia e trabalhava. No final do ano, os funcionários pediam um dinheirinho a mais pro meu pai pra poder voltar pras suas cidades. Ele vendia uma máquina ou outra. Porque a gente passava a comer. Foram dez anos assim. Às vezes eu acho que o meu pai só não ficou rico porque ele não sabia explorar as pessoas. Essa frase é da Verônica Tamagotti e ela mora aqui no bairro do Bom Retiro. Esse trecho foi tirado do livro Histórias que se passam na Cantuca. O trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo é muito mais refinado, muito mais requintado que o trabalho escravo clássico. Oficinas de suor são oficinas de medo. Esses são dados de Alexandre Faria, auditor fiscal do trabalho, entrevistado aqui nesse espaço. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido das nossas vidas. E essa frase é do Antônio Cândido, que comentou muito de nossas peças. O tempo passa. A gente fez a peça Bumba Mel Queixada em 78, em homenagem aos trabalhadores de Peru. Foi a maior greve do país. Durou 7 anos. Salve os Queixada! Salve! Salve! Tenha sentido um pouco do lado, um pouco do seu nome. Que quando, quando, quando vira a turma da pesada, seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. A gente fez a peça Bumba Mel Queixada, seu nome é Queixada, seu nome é Queixada, seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. A gente fez uma greve lá no bairro de Perus. A gente fez a peça Bumba Mel Queixada, seu nome é Queixada. A gente fez a peça Bumba Mel Queixada, seu nome é Queixada. Agora, aqui, no Teatro Popular, União e Olho Vigo. Vamos acompanhar a história de e Julieta Operaris. A história de uma junheta do Bom Retiro Era uma vez uma fábrica no Bom Retiro Na produção O meu era o grande terceirão Mercúrio Seu amigo Bombeteiro chegava a rasteiro Já reparou quem está ao seu lado o dia inteiro? Atrás da máquina de costura Atrás da máquina de costura Uma Julieta sonhava Em ter mais liberdade Dentro e fora da fábrica Queria mais do que aquele ofício permitia Música, dança, teatro, ciência, política, gastronomia Atrás da máquina de costura Foi quando Romeu e Julieta No dia de muito calor Resolveram dar um respiro no corredor E perceberam que algo, alguma coisa Estava para acontecer Bateu uma vontade de se conhecer Bateu uma vontade de se conhecer Nas poucas horas livres Nas poucas horas livres Gostavam de passear Perambular pelo bairro Em lindas noites de luar Taípe, parque da luz Qualquer lua, qualquer bar Eles falavam de arte Política E futebol Ela gostava de chuva Ele gostava de sol E futebol E futebol E futebol E futebol E futebol E futebol Quer ser minha companheira Sim, eu quero Mas como nem tudo são flores de se cheirar Dia chegou Em que o amor dos dois veio a se revelar A patroa O patrão Ambos raivosos a vociferar Como ousavam para as máquinas E no corredor namorar O operário não ama Nem suspira de paixão O operário não sonha Pois amor pode parar a prevenção Dali a pôr estaria os dois A se atrasar Futebol Como ousavam dois analfabetos O poder desafiado Ah, não poderiam ficar sem o castigo levado Era merecido Era justo Colocá-los em seu lugar Foram demitidos os dois Para de exemplo servir Nenhum casal Nenhum conchado Eles iriam permitir Ninguém ousou desafiar A medida injusta Tomada ali A não ser Mercúrio Se eles não ficam Eu também vou partir Isso não está certo Não Não é justo Não, senhor Isso não está certo Não Não é justo Não, senhor Como era muito querido Aquilo causou comoção Estaria mesmo Estaria mesmo certo Ficar naquela omissão Romeu, Julieta e Mercúrio Não mereciam a demissão E o trabalho lá na fala Só dava luz Para o padrão Lembraram de todas as vezes Em que sofreram opressão Naquele chão Naquele teto Sem direito à reclamação Baixos salários Gritos Assérios Tudo veio à tona então Os acidentes de trabalho As doenças A exploração E ali resolveram Fazer uma assembleia Operários e operárias Organizaram a discussão Tudo pronto Tudo pronto Pararia naquela tarde A produção Os acidentes de trabalho As doenças A exploração Tudo isso Tudo isso não Para reivindicar melhorias Para a população Vamos lá Aplausos De repente um barulho, com violência e uma explosão, atirando para o alto, cego de ódio, estava o patrão. Na minha fábrica não vai ter comunista nem rebelião, quem não voltar para o trabalho agora, leva a bola no coração. O mergulho ainda tenta dialogar com o armado, mas ainda, ainda, atiça mais o infeliz que se achava ameaçado. Em sua fúria e despreparo, atira para todo lado, pânico, gritaria, correria, um gemido lamentado. Julieta desce ao chão com o Romeu ensanguentado, o casal assassinado pela cegueira do proprietário. Não há espaço para amor quando se é assalariado, não há espaço para amar quando se é desentregado. Na esteira, o motor, a suor do operariado, na fábrica do feitor, corre o sangue explorado. Na lógica do opressor, até o amor é controlado. Até quando? Até quando? Até quando o povo aguenta viver assim tão pacificado? E, diante daquela cena, de todo aquele descalabro, toda a gente foi se ajuntando num silêncio macabro. Desarmaram o agressor, o assassino naturalizado. Fecharam as portas da fábrica. Decretaram o feriado. E, carregando em cortejo, jovem casal. Santos operários, a rua como altar. Convocavam trabalhadores mendigos pobres. A cantar, a lutar, a sonhar. O amor é mais forte que o revólver. O amor é mais forte que o canhão. O amor é mais forte que o revólver. O amor é mais forte que o revólver. Essa é minha arma, meu refrão. O amor é mais forte que o revólver. O amor é mais forte que o revólver. O amor é mais forte que o canhão. O amor é mais forte que o revólver. O amor é mais forte que o revólver. Imigrantes, refugiados, artistas Eu, vocês, todos nós nesta São Paulo Neste bom retiro Neste fim ou início de novos tempos Por que nós nos levantamos pela liberdade? A nossa luta jamais vencerá a alegria Amigos Amigos, esse texto que eu vou dizer agora Amigos, esse texto que eu vou dizer agora É da festa Reino É da festa Reino Vocês querem ser livres? Vocês querem ser livres? Vocês querem falar o que quiserem? Vocês querem falar o que quiserem? Andar por onde desejarem? Andar por onde desejarem? Trabalhar no lugar em que mais gostarem? Trabalhar no lugar em que mais gostarem? Para isso é preciso ser forte Para isso é preciso ser forte E até lutar se for preciso E até lutar se for preciso É preciso ver em volta É preciso ver em volta Ver, entende? Ver, entende? Não apenas olhar Não apenas olhar Compreende, irmão? Compreende, irmão É preciso ver em volta É preciso ver em volta Quem quer a liberdade Quem quer a liberdade Luta por ela Luta por ela Sou que nem soca de cana Sou que nem soca de cana Me cortem Que eu nasço sempre Me cortem Que eu nasço sempre Sou que nem soca de cana Me cortem Que eu nasço sempre Sou que nem sobra de cana Me formem Eu nasço sempre Sou que nem sobra de cana Me formem Eu nasço sempre Sou que nem sobra de cana Me formem Eu nasço sempre Sou que nem sobra de cana Me formem Eu nasço sempre O teatro fechou A luz apagou O teatro fechou A luz apagou E agora, José E agora, Antônio João E agora, Nele O teatro não fechou E agora, José E agora, Maria E agora, Maria E agora, João E agora, João Agora E agora Vai até ele Vem cá, Nele Nele Vem, Nele Vem, Nele O teatro fechou? Não Não? Não 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 NÃO! 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 O peito não fechou, neném! NÃO! 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 NÃO!